Esse dia eu fiz umas stories aqui, eu gosto de cagar aqui, é isso aqui, eu não tô num cabaré, por incrível que pareça, se eu visse esse banheiro em algum lugar, eu acharia que é um bordel também, isso aqui é o banheiro da casa dos guri-112, né, tem vários, isso aqui é culpa de uma pessoa, tô aqui largando um pate, ó, ó o chão, como é que tá? É a culpa da mãe do meu sócio, a mesma que ela que faz a ajotagem que eu falei, conhece algum ajota bom que aceite tri-irmã como pagamento, cara, não sei se aceita tri-irmã, né, mas a única ajota que eu conheço é a mãe do meu sócio, apresento a vocês, tia Marcinha, a madrinha Ela transformou a casa dos guri num semi-cabaré, vê de noite como é que fica, ó, tô um polidense perdendo a rabu Tem uma galera falando aqui que um fora de área na semana é muito pouco, eu também acho Eu tô querendo fazer mais, né, mas é uma logística, é gasto, é custo, é tudo, 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 é tempo E tem que pingar, né, pra gente se encontrar, conseguir viabilizar o encontro O Ale tem que vir de São Paulo, a gente tem que travar a nossa agenda aqui dos outros compromissos O Boleiro vem de Caxias, é complicado, mas eu tô planejando isso, em breve o fora de área vai ser duas vezes na semana E eu queria, no sonho, no meu mundo perfeito, o fora de área seria sempre ao vivo, ao vivo real, quem sabe Música 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 Música